Fala aí pessoal, se gundou com muita notícia aqui pra vocês galera e depois de toda aquela polêmica envolvendo o Gorila lá Ah, porque o Gorila só treina lá com o treinador da Integral Médica, será que o Gorila vai pra Integral Médica? E aqui agora quem aparece ao lado do Johan é o Kaique de Oliveira galera E hoje tem muita coisa pra gente comentar sobre o Kaique nesse vídeo E rapaziada aqui ó, aquilo que a gente vem comentando a semana passada toda Cadê a evolução do Brandão? E o Fabrício Pacholó que postou aqui mostrando e comprovando em imagens E eu vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes das melhorias do Brandão E vou apresentar pra vocês esse cara aqui ó, o Berros Tabane Esse cara vai ser, vai confrontar o Brandão no Romênia Muscle Fest Então bora dar uma analisada no físico dele e identificar se ele pode gerar trabalho pro Brandão aí, fechou? Então se segura e vamos embora conferir tudo isso aqui, bora lá Pessoal, queria agradecer a todos vocês aí, certo? Batemos aqui 29 mil seguidores no Instagram Se tu ainda não me segue, tem o link aqui na descrição, cara, acessa aí e segue lá E o Kaique apareceu com o Johan, né? E ele mesmo comentou aqui ó, um mega treino com essa lenda Johan Schatz Obrigado pela força, vamos com tudo Estamos aí há mais ou menos uns 15 dias do show lá no Rio de Janeiro, né? Do Super Show E cara, o Kaique já se mostra bem seco, né galera? Um detalhe a se comentar aqui é o seguinte A gente sabe que o desenho do braço, né? Todas essas marcações no braço e no ombro do Kaique Vem com uma certa facilidade, né pessoal? Vem com uma certa facilidade Então não é de se impressionar ver essa condição do Kaique agora É de se impressionar essa diferença aqui O Kaique em Plain of Season, né? Há algum tempo atrás E agora ele bem próximo à competição aí A gente já vê a qualidade que o Kaique consegue trazer para as competições E cara, novamente falando sobre o confronto Kaique e Diogo Que muito provavelmente vai ser o confronto que vai decidir o vencedor aí do Expo Super Show no Rio Eu comentei aqui outras vezes que o Kaique agora com um treinador, né? Com um cara mestre ali na arte do movimento, do exercício físico Conseguiria trazer um pouco mais de melhorias naquilo que ele precisa, né galera? E muito se fala que o Kaique precisa aí talvez de um pouco mais de V-Taper, né? O famoso V-Taper mais acentuado E a gente já comentou aqui que esse V-Taper Ele vem conseguindo uma lateralização maior nos ombros aqui E também preenchendo nessa dorsal, nessa região mais baixa aqui, galera E também um pouco mais de detalhe, né? Talvez esses sejam os principais pontos que o Kaique precisa melhorar aí para o Super Show Ele está sendo bem assessorado O Felipe Faixa Preta parece ser um cara super inteligente Não é à toa que treina aí o grande Eduardo Correia Vez ou outra ele toma um pau aqui do Johan também nos treinos, né? Então é interessante, galera Vamos ver aí toda a preparação do Kaique Bem ansioso, chegando com tudo aí Vamos ver o que é que o Kaique tem para trazer Para se provar, né? Frente a frente aí com o atual top 3 do mundo Que é o Diogo Montenegro E aí, vocês acreditam que o Kaique pode vencer? O Kaique parece que está vindo com sangue no olho Mais sangue no olho do que ele já tem E, cara, o Diogo está trabalhando muito O Kaique está trabalhando muito E tem tudo para ser aí uma guerra de gigantes, beleza? Vamos dar uma olhada agora nesse post aqui do Fabrício Pacholoc O Fabrício descreve um pouco aqui sobre não ter pressa e não perder tempo, certo? E aqui está especificamente as melhorias do Brandão, né, galera? Eu acho que só pelas imagens aqui Sem precisar explicar muito Fica nítido para vocês aí A gigante melhoria do Rafael Brandão Desde a qualidade da pele, né? A profundidade aí das marcações musculares E também ao preenchimento de toda essa região aqui, ó Do latíssimo do dorso Além do mais, a região aqui do trapézio Então, se a gente comparar aqui duplo bíceps por duplo bíceps Eu acho que agora vocês conseguem perceber Que fica tudo muito mais nítido, né? Então, como está mais nítido Dá a impressão que está mais preenchido Porque só fica mais profundo se tiver músculo Não tem como ficar corte profundo sem ter músculo, certo? Então, assim, ó Vocês veem que aqui, ó Apesar da condição do Brandão também ter melhorado, né? Esse preenchimento nessa região de baixo aqui, ó Vejam como isso aqui, ó Está muito mais espesso, né? Todo o trabalho de levantamento terra Então, aqui eu acho que fica nítido para todo mundo O preenchimento, ó Vejam como aqui sobrava pele, etc Que ele já conseguiu preencher mais a região do escorpião Eu acho que a principal parte que fica aí mais claro para todo mundo É justamente esse corpo do escorpião Vejam como aqui o corpo do escorpião sumia, né? Na pose ficava bem fundo Cheio de sombra ali E agora não Agora com essa região bem mais preenchida O escorpião já está em mais evidência Eu acho que é a parte que fica mais claro, né? Mais fácil de identificar a evolução O preenchimento do lower back aqui Muitos parabéns para o Brandão Trabalho excepcional aí com o Pacholok Quando a gente olha aqui a expansão do orçal, galera A expansão do orçal eu acho que fica mais claro ainda, né? Desde o preenchimento aqui, ó Do latíssimo do dorso Vejam como aqui não tem o preenchimento que agora tem, ó E vejam como muda, ó Aqui é meio que um S, né? Puxando do deltóide posterior aqui Meio que faz um S, ó Aqui não Aqui se a gente puxa do deltóide posterior A gente já tem, ó Um S menos acentuado E que aqui realmente pega direto para baixo Trazendo um V um pouco mais acentuado Um V um pouco mais nítido Mais em evidência, certo, pessoal? Outra coisa também é os trapézios aqui Vejam como tem pouquíssima marcação aqui, ó Já nessa imagem aqui em questão A gente consegue ver desde a saída dele aqui, ó Da região do pescoço, né? Toda a região do trapézio descendente A parte mais central aqui Até o delineado aqui do lower back Nessa expansão dorsal fica muito claro Eu acho que todo mundo consegue perceber isso, né? Outra coisa aqui, ó Vejam como o pé aqui, ó Os pezinhos do escorpião aqui Estão bem mais espessos, né? Bem mais grossos Bem mais largos Diferente daqui, ó Que o trapézio não tinha contorno Só tinha contorno até essa região aqui do rabo E mais pra baixo não tinha nenhum Agora a gente já consegue ver com muita nitidez aí O preenchimento, né? Que o Brandão conseguiu colocar nessas costas Então vejam aí o que é um trabalho Bem feito Um trabalho direcionado Pra aquilo que se quer, né, pessoal? O bodybuilding é realmente isso Você trabalha em cima do ponto Que é necessário melhorar Você não vai estar melhorando o corpo integralmente E se você faz isso Você acaba deixando os seus grupos musculares Mais fracos pra trás, né? Então aqui você precisa ter uma clareza muito grande Daquilo que você precisa ampliar Melhorar Trazer mais volume Trazer mais detalhe Pra que você possa trabalhar especificamente Em cima daquilo ali E foi isso que o Pacholó Que o Brandão fez E eu acredito que pelo que eu falei pra vocês E pelas imagens Já ficou muito claro aí A evolução do Rafael Brandão Então vai aí pro pessoal Que tava dizendo que não viu nada de melhor Aí se aquilo Manda esse vídeo pro cara Manda nos outros grupos de Facebook WhatsApp E mostra aí que O Brandão vem fazendo aquele trabalho De formiguinha Incrementando pouquinho a pouquinho Chocando o mundo A cada nova aparição E é isso aí Em breve veremos o Brandão No topo do mundo Fechou pessoal? Só lembrando pra vocês Verão tá chegando E pra combater essa quintura animal Vocês tem um energético full Com creatina Na composição Menos de R$4,95 Com meu cupom ICA O cupom mais bolado do Brasil Então já faz tua compra Garanta teu estoque aí pro verão Porque agora a galera tá comprando demais Então se tu for esperar Vai terminar Tu fica sem E se você tá procurando Whey Protein Não tem disponível no site da Growth Tem problema não Albumina Sabor chocolate Sabor natural Menos de R$63 Com meu cupom ICA De 1kg Então pra tu garantir tua proteína Se tu não tiver encontrando O Whey 80% Vai nessa opção aqui Albumina De 1kg R$63 Isso aqui vai ficar mais barato Ainda com meu cupom ICA E você ainda tem dois sabores Beleza? Tá procurando uma peita louca Se liga nessa minha aqui Vocês encontram aqui no site A Dry Fit Preta Com essa pose aqui Fantástica Justamente essa que eu tô vestindo aqui Então garante a tua Corre lá no site da Growth Beleza pessoal? Agora vamos falar sobre esse cara aqui Pra fechar o vídeo de agora É o IFBB Pro Berros Tabane Um cara que vai competir O Romênia Manso Fast Pro A mesma competição que o Rafael Brando Vai participar Certo? E eu já ia falar desse cara Mas o Anderson Hermínio Lá do Instagram Queria mandar um abraço pra ele aí Anderson Hermínio Perguntou pra mim Se eu ia falar sobre esse cara E eu disse a ele Que ia falar justamente Nesse vídeo de hoje E cara É um físico bem interessante Né galera É um físico bem legal Um físico com a linha bonita Cintura bem controlada Mas o que eu reparo de cara aqui É que principalmente Em relação a pernas De frente Ele vai ficar bem pra trás De Rafael Brandão Principalmente porque As pernas de Rafael Brandão É muito cortada de frente Né? Tem toda a separação De maneira extremamente nítida A gente vê ali Músculo por músculo E ele é um cara Que não parece ter essa característica Claro Tudo pode mudar Até a competição Ele pode trazer mais Profundidade de cortes Talvez aqui ele esteja Numa fase da dieta Muito flat E aí realmente dificulta Pra ver Mas ao que tudo indica Não é um cara Que vai trazer Grandes coisas aí Não é um cara Que pode Sei lá Surpreender Pelo menos de frente Ao ponto de assustar Tirar o título do Brandão Por exemplo Mas é um cara bem legal Eu nunca vi esse cara competir Não sei se é a estreia dele Essas imagens de costas dele Aqui são bem legais A gente consegue ver Um preenchimento legal Com bastante detalhe A pele já tá colada demais A gente já consegue ver Fibra aqui no glúteo Né? Vamos ver esse videozinho dele aqui Eu confesso que não conheci Esse cara Vamos ver aí a marcação Do glúteo Glúteo já fibrado Posterior também Marcando legal Duplo bíceps de costas Bem bom né galera Um baita Duplo bíceps de costas Então Tem tudo pra fazer Um bom show Eu acho que é a estreia dele Eu nunca o vi competindo Vamos esperar pra ver aí O Romênia Muscle Fest Tá chegando O Rafael Brandão Vai enfrentar uns caras bons Inclusive eu já falei De uns aqui com vocês Eu acho que o principal Adversário do Brandão Rapaz Nesse show Vai ser realmente Esse cara aqui E nós temos falado dele Há bastante tempo O Quinton Eria Acho que esse cara Vai ser o principal Adversário do Brandão Inclusive eu vou fazer Um vídeo pra falar Só sobre ele Com relação ao físico Do Brandão Que a gente viu aí No Praga Pro Fechou pessoal? Então é isso aí Pro vídeo de agora Deixem seus comentários Eu não acho que esse cara Aqui vai dar trabalho Pro Brandão Galera Eu acho que o Brandão Consegue fazer o Foscalado Consegue brigar pelo título E eu não sei Se esse cara aqui Teria condições de vencer O Brandão Ele me parece um pouco baixo Não me parece tão grande Então eu não sei Até que ponto Ele pode atrapalhar O Brandão Nessa competição Fechou? Mas o mais importante De agora É seus comentários Deixa aí seu comentário Sobre esse cara Deixa seu comentário Sobre a evolução do Brandão E também sobre o Kaique Vocês acham que o Kaique Pode vencer o Diogo E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!